Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal de notícias de filmes e informações de séries e filmes. Seja bem-vindo a TNPFAN pelo filme de séries. O filme que vai passar na tela de sucesso é o filme A Clash do Papai. É um gênero comédia. O gênero do filme é comédia de família. É um filme de Ed Murphy. No Brasil o filme foi lançado dia 20 de junho de 2003. A Clash do Papai. O filme vai estar na tela de sucesso. O filme tem um orçamento de 60 milhões. Foram graças para fazer o filme A Clash do Papai. A receita foi de 164 milhões. Habiliteando o filme A Clash do Papai. O filme tem uma continuar só. Uma sequência do 2007. Estrela por Cuba Ludi Júnior. Outro filme do 2007. 28% no site Automatórios de críticas. O filme teve 28% no site Automatórios de críticas de filmes. O filme teve 28% no site Automatórios de críticas de filmes. E esse é o filme que vai passar na tela de sucesso A Clash do Papai. Deu algumas informações sobre o filme. Para que você gostou, custe a campanha novas do filme A Clash do Papai. Para de filmes A Clash do Papai. Até a próxima. E aí, irmão. O que foi? E aí, irmão? Vou bater o futebol? Olha lá, galera. Tô esperando. Sai desse videogame. Vamos lá, vai para o futebol, você quer jogar hoje não? Vou jogar só aqui, para o jogo de bola, vou jogar só aqui, é o primeiro gol, vamos lá, olha o primeiro gol, pode jogar, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.